E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez pra ver a loja das Mitsu. Aqui tá por 250 bufunfas, mas na verdade o valor é 800, tá? Todas elas aqui, e como eu tenho a Mitsu original, tá com esse descontão todo aí, beleza? É o pacote gadástico. Depois, esse aqui também por 800, pode ver que eu não tenho nada, então o preço é o original. Inclusive, até que são bonitinhas, né cara? Ô, bonitinha, mano! Sainha seca! Eu acho legal esse pacotinho aí, eu acho bem nice, bem bonitinho. O rosto então, vem por 200, esse rostinho. E o emoji... 300 também, e cortou o final, a música, por algum motivo. Enfim, é basicamente isso, não tem mais o que falar. Eu entrei nessa conta porque eu esqueci que eu tinha as coisas, eu não lembrava que loja que era. Mas enfim, é nóis. Espero que vocês tenham curtido. Um agradecimento a Nádia, o Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha. Valeu! E fui! E aí E aí E aí Obrigado.